Boa noite senhoras e senhores o canal Espírita Seja está iniciando mais uma live nessa sexta-feira e hoje temos o prazer de ter o doutor Kleber que vai fazer uma live para nós e o assunto que ele vai desenvolver é pluralidade das existências e aproveitando a oportunidade gostaria de convidar todos para curtir nosso canal no YouTube lá você vai encontrar palestras que já foram feitas aqui no canal e outras que foram feitas no próprio Joana de Ângeles em razão da pandemia nós estamos fazendo a palestra online ou seja, hoje eu estou em casa, o doutor Kleber está na casa dele e desta forma nós vamos desenvolvendo a nossa tarefa contando com a compreensão de todos, obviamente para iniciarmos, vamos convidar todos nesse momento para proferirmos uma prece de abertura em seguida o doutor Kleber vai fazer a palestra para nós ok gente? vamos fechar nossos olhos vamos acerenar nossos corações, nossa mente e mentalizar a figura de Jesus mestre amado nesse instante senhor nós estamos iniciando mais um estudo online nesta sexta-feira que a mensagem divina senhor Jesus possa chegar até nossos corações os nossos lares nesse momento de dificuldade de aflições que nós estamos enfrentando possa realmente a doutrina espírita ser o consolo que todos nós buscamos e onde nós devemos encontrar sempre amparo nas dificuldades que nós enfrentamos pedimos mestre amigo que sua luz e seu amor possa estar em nosso comportamento em nossas ações e principalmente senhor em nossos lares possamos ser cada lar uma tocha de luz que ilumina os recantos e todos os ambientes não só de nosso lar mas os lares vizinhos e o planeta que nós vivemos amado mestre Jesus muito obrigado por estarmos aqui reunidos em vosso nome bom gente como já anunciei nós temos o prazer hoje de termos doutor Klebe conosco doutor Klebe sinta-se à vontade o tempo é todo do senhor agora boa palestra muito obrigado minhas queridas irmãs irmãos que a paz de Jesus possa estar conosco nós agradecemos aos nossos queridos irmãos do Seja que nos convidaram gentilmente para estarmos com vocês e rogamos a proteção do Cristo para todos nós neste momento tão importante de estudos e de necessidade cada vez crescente de divulgação da nossa querida doutrina espírita nós vamos estudar hoje o capítulo quinto da segunda parte do livro dos espíritos capítulo este que trata da pluralidade das existências este capítulo até eu recomendo as nossas queridas irmãs e irmãos que possam oportunamente reler com mais calma para perceber como são lógicos os argumentos que o nosso codificador Allan Kardec como são racionais as suas ideias na defesa da lei da reencarnação lei esta universal por ser divina ele começa o capítulo dizendo uma coisa muito interessante ele diz assim o dogma da reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita porquanto a ideia da reencarnação está inserida nas mais antigas religiões desde as mais remotas civilizações do nosso planeta e na mente dos mais brilhantes filósofos da antiguidade portanto ele afirmou e com toda razão que o espiritismo não inventou a ideia da reencarnação ele apenas procurou explicá-la de maneira mais racional despindo-a dos misticismos oriundos das religiões antigas despindo-a de aspectos ligados a superstições mas uma coisa que nos chama atenção nesta frase e alguns irmãos poderiam perguntar mas como a reencarnação é um dogma bom quando Kardec usou a palavra dogma ele não usou no sentido de um dogma religioso da fé cega não porque o espiritismo todos nós sabemos é a doutrina da fé raciocinada a palavra dogma está usada aqui como no sentido filosófico da palavra porque aí significa que o dogma filosoficamente falando é um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina ou de um sistema então quando se usa dogma no sentido filosófico ele é um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina como no caso no espiritismo aliás na introdução do livro dos espíritas do livro dos espíritos nós temos ali toda uma sequência dos pontos fundamentais da doutrina espírita dos pontos principais começando com Deus então cada ponto desse é um ponto dogmático da doutrina então por isso que Kardec fez as afirmativas dogma então no sentido de que é um ponto fundamental claro nós não poderemos ser espíritas se não aceitarmos a reencarnação é indiscutível no sentido de que ele precisa ser aceito para que aquela doutrina seja constituída como tal se não aceitarmos Deus o mundo espiritual a presença dos espíritos a reencarnação nós não poderemos ser espíritos então dogma clareando a explicação é nesse sentido de um ponto fundamental bom quando Kardec diz que a doutrina da reencarnação né a teoria da reencarnação está contida nos pensamentos dos filósofos antigos e nas mais antigas religiões nós gostaríamos de citar que entre os hindus antigos os egípcios os povos do oriente médio em especial os hebreus os gregos os celtas com a religião druídica que aceitavam a reencarnação então todas essas citações estão relacionadas às religiões antigas que aceitavam a ideia da reencarnação assim é que nós vamos encontrar na índia antiga mais de dois mil dois mil anos antes de Jesus nos escritos do Mahabharata Mahabharata significa a epopeia da grande índia equivale para os hindus como a bíblia né para as religiões monoteístas nossas no caso né do judaísmo do cristianismo e vejam só que neste Mahabharata os escritos os vedas os escritos antigos das religiões hindus que servem de base para o hinduísmo para o brahmanismo lá é um diálogo muito interessante no livro Bhagavad Gita que faz parte do Mahabharata é um livro é um poema lindo que significa o cântico do o cântico daquelas pessoas que estão destinadas ao progresso espiritual né Bhagavad Gita cântico sublime lá nós encontramos uma frase muito interessante de um diálogo estabelecido entre Krishna e Ajurna seu discípulo olha só que frase interessante assim como descartamos uma roupa usada e vestimos uma nova o espírito também se desfaz da sua indumentária de carne e se reveste de uma nova veja uma frase característicamente de apoio à doutrina da reencarnação no Egito nós vamos encontrar um politeísmo religioso direcionado para o povo para as pessoas mais simples de entendimento mas nos templos os sacerdotes tratando com todos os iniciados nas verdades eternas falavam da existência de um Deus único falavam da sobrevivência da alma após a morte e falavam também da própria reencarnação tanto que eles até admitiam o conhecimento do perispírito e a ele davam o nome de K isso é interessante na religião egípcia curiosamente politeísta para o povo e monoteísta para os iniciados aceitavam a reencarnação vamos encontrar na Grécia Antiga exemplos de filósofos extraordinários como Sócrates Platão Pitágoras que aceitavam a reencarnação Pitágoras até dizia quem ele teria sido no passado vamos encontrar também entre os celtas entre os druidas que eram os sacerdotes da religião céltica que também aceitavam a reencarnação tudo isso que está sendo falado agora é para dar força à ideia da reencarnação porque Kardec acaba por concluir nesta parte que se uma ideia vem de tantos milênios faz parte das religiões antigas do planeta faz parte do pensamento de grandes filósofos da antiguidade esta ideia só pode conter algo de profundamente sério de uma verdade profunda que está inserida nessa ideia por se tratar de um antecedente histórico muito grande de mais de 4 mil anos de existência em nosso planeta essa parte relacionada a civilizações e a a historicidade da reencarnação é uma base que Kardec usa mas a partir daí ele entra num raciocínio muito interessante e que coloca para nós o seguinte bom vamos por um momento abstrairmos da ideia da existência dos espíritos do mundo espiritual vamos nos abstrair de qualquer coisa vamos pensar exclusivamente aqui no nosso momento na nossa vida da terra e analisar filosoficamente dentro de um campo de neutralidade o seguinte bom de duas uma ou existe uma vida única para a criatura aqui na terra ou existem vidas sucessivas uma das duas situações vamos analisar acompanhando do pensamento kardeciano se existisse uma vida única bem se nós pensávamos numa vida única nós temos que imaginar como na maioria dos pensadores que a alma é criada no momento do nascimento vejam que quando nós falamos de reencarnação nós estamos falando para pessoas que de alguma forma acreditam na sobrevivência da alma não estamos falando para os materialistas que admitem que a vida é um conjunto de reações químicas e que nós retornamos ao pó não mas para todas as pessoas que tem uma religião e essa religião ela fala da sobrevivência da alma são para essas pessoas nós estamos discutindo a questão da vida única ou das vidas sucessivas partindo do princípio então que nós temos uma vida única como é que nós vamos explicar Kardec pergunta as aptidões inatas crianças que desde cedo demonstram uma aptidão extraordinariamente forte para a música para as artes para o conhecimento das ciências para um desejo de participar de um movimento religioso desde cedo então são aptidões muito diversas que às vezes ainda criança ainda apresenta uma pessoa que quer participar de um determinado movimento de grupo desde cedo e que ali ele se afiniza em profundidade que desde cedo ele manifesta uma tendência enorme a dedicar-se a um determinado instrumento musical ou a composição musical ou mesmo aprofundando-se em artes vemos crianças jovens ainda ligadas à pintura por exemplo desenvolve uma facilidade enorme de aprendizado de ciências ou mesmo no campo de ciências exatas essa diversidade de aptidões é tão grande e fica difícil de explicarmos na base da existência de uma única vida tendo sido a alma criada no momento do nascimento além disso nós temos ideias inatas além das aptidões Kardec chama a atenção das ideias inatas de crianças que desde falam eu quero me dedicar a esta profissão e ela insiste naquele caminho e desde cedo com essa ideia inata ela desenvolve a sua vida direcionada a um determinado fim que ela desde cedo por uma condição inata ela afirma aquele planejamento de vida para ela então aptidões ideias inatas desde cedo são coisas que realmente teriam uma dificuldade muito grande de explicar na existência de uma vida única mas vamos um pouco mais adiante na discussão da chamada vida única tendo sido a alma criada no momento do nascimento e se nós entendemos que Deus é justo nós temos que imaginar que as almas são criadas iguais Deus não teria criado essas almas diferentes ele não poderia ter criado uma alma ao nascer que já fosse mais inteligente ou menos inteligente que já fosse má ou boa não ela teria que ser criada para partir dali ela desenvolver porque senão não seria de acordo com a justiça divina a alma criada teria que ter as mesmas condições de todas as pessoas que tivessem essa vida única bom então partindo desse raciocínio e essa pergunta é bastante clássica das pessoas que interrogam a respeito da teoria da reencarnação é o seguinte como explicar as enormes diferenças entre as criaturas humanas diferenças essas que são divididas em três itens três níveis fundamentais então as diferenças físicas as diferenças intelectuais e as diferenças morais as diferenças físicas elas saltam aos olhos são fatos nós estamos falando de fatos diferenças físicas uma criança pode nascer por exemplo faltando os braços e passar por uma vida inteira com muitas dificuldades no exercício das suas funções básicas em sua existência nós temos o caso famoso relatado no livro memórias de um suicida em que um daqueles suicidas amigo de Camilo Castelo Branco pede insistentemente que possa reencarnar sem os braços porque ele havia assassinado a sua querida amante com as mãos ele estrangulara e aquela ideia fixa não saia mais da cabeça dele ele reencarnou como uma criança sem os dois braços veja uma diferença física extraordinária crianças que desde cedo ficam paralíticas por alguma doença uma alteração congênita da medula que passa dentro da coluna por exemplo da medula espinhal deformidades faciais graves que tem crianças que nascem com síndromes que são síndromes crânio-faciais que produzem até uma alteração grotesca no rosto dessas crianças enfim se nós formos comparar as criaturas do ponto de vista exclusivamente físico nós vamos ver que há pessoas que têm corpos perfeitos corpos esteticamente muito bem constituídos e outras que têm corpos disformes alterados por paralisia por perdas de membros e por uma série de outras alterações congênitas isso é o aspecto das diferenças físicas grandes existentes em nosso planeta por outro lado nós vamos abordar o segundo item que são as grandes diferenças intelectuais imaginem desde uma criança um adolescente que tem um déficit intelectual muito importante que ele tem uma dificuldade enorme de aprendizado e alguns há cujo déficit intelectual é tão profundo que eles não conseguem se comunicar com o meio ambiente em que vivem eles não falam às vezes não ouvem e tem e não compreendem nada por existir essa deficiência sensorial profunda seja não falando seja não ouvindo e tem casos que mesmo com audição e com a visão presente o déficit intelectual se liga a problemas cerebrais profundos então essa criança vai passar nas escolas ou em qualquer lugar sem menor possibilidade de aprendizado e há casos tão graves que elas não têm a única comunicação que elas têm é por exemplo com os pais ou com a mãe só porque elas não comunicam com outras pessoas então se déficit intelectual profundo que se pode usar até um nome que não está tão empregado atualmente mas um nível de idiotia profundo é um déficit intelectual marcante mesmo dessa dessa possibilidade nós vamos passando por vários degraus até chegar a pessoas que têm uma facilidade enorme de aprendizado e são pessoas que têm uma atividade intelectual intensa e brilhante que têm uma memória extraordinária e um prodígio são gênios então entre a criança que tem um déficit intelectual muito profundo e outra que desenvolve com muita facilidade e chega aos níveis de genialidade nós teremos uma gradação muito variada entre esses dois extremos entre aquele que tem um déficit intelectual profundo e aquele que caminha na terra verdadeiramente como um gênio do conhecimento então intelectualmente falando a gente nem precisa estender muito mais porque as pessoas vão lembrar que existe uma diversidade intelectual muito grande entre as criaturas o terceiro item a ser abordado dessas diferenças entre as criaturas humanas vejam que nós estamos falando de uma vida única seria a questão moral as diferenças morais entre as criaturas há pessoas que desde cedo desenvolvem uma índole negativa para a crueldade para o crime e há outras que se apresentam bondosas às vezes desde a infância e que chegam à adolescência já desenvolvendo tarefas de assistência às pessoas necessitadas e que vão seguir uma vida trabalhando muito no campo da caridade da disseminação do amor então vejam bem as extremidades os extremos pessoas que desenvolvem uma vida dentro da crueldade contrariando as leis do criador entrando em situações criminosas levando ao sofrimento de muitas outras pessoas por suas ações então moralmente são pessoas que estão trabalhando muito contra as leis de Deus e outras que ao contrário trabalham positivamente no campo do bem distribuindo amparo apoio abraços harmonia amor em geral entre um extremo e o outro nós temos várias gradações no campo da moral então recordando se temos uma única vida se a alma é criada no momento do nascimento como explicarmos essas profundas diferenças físicas intelectuais e morais entre as criaturas humanas faço aqui um pequeno parênteses para relatar uma situação muito curiosa que eu participei como estudante no científico estudava eu num colégio católico e a gente declinava a religião quando a gente matriculava no colégio estava no primeiro científico naquela época e eu disse que era espírita ficou na minha ficha lá no colégio então disseram se você não precisar de assistir aula de religião tudo bem mas eu vou assistir posso assistir não pode não tem problema nenhum que eu até achei interessante porque era uma forma de eu aprender um pouco mais sobre o catolicismo e assistiria as aulas de religião sem aquela preocupação de ter que fazer prova de ter que ser testado no conhecimento e numa das aulas de religião que era um padre que dava essas aulas um colega nosso perguntou e perguntou eu creio eu perguntou ingenuamente ele não estava com nenhum colocando nenhuma malícia nessa pergunta ele perguntou para o padre por que que havia tantas diferenças entre as criaturas por que que existiam paralíticos aleijados a pessoas de corpos normais por que que existiam pessoas boas e más por que que existiam pessoas inteligentes e outras com uma deficiência intelectual muito grave essa pergunta feita numa linguagem simples de um estudante de 15 anos gerou uma certa irritação no professor porque o professor entendeu que ele o aluno estava testando ele sobre a teoria da reencarnação porque essa pergunta é clássica em relação a colocar o assunto da reencarnação para explicar essas diferenças né e ele então esse professor coitado ele não acha que ele agiu de má fé não mas ele se sentiu irritado e ele não foi feliz na resposta que deu para o aluno ele disse assim olha Deus não faz as pessoas iguais como uma fábrica de automóveis fabrica em série automóveis iguais Deus faz as pessoas diferentes e fechou a questão aquilo serviu de lição também para mim porque a gente observa que no embate das ideologias no campo religioso quando a gente coloca determinadas questões que o religioso não saberá responder do ponto de vista da justiça divina cria-se um impasse uma situação delicada ali como se alguém tivesse querendo pressionar aquela pessoa religiosa a uma resposta que ela realmente teria muita dificuldade de dar perante o campo da justiça divina feito esse intervalo esse interregno para a gente contar esse caso para vocês Kardec levanta outra questão nós estamos falando das criaturas de vida única hoje estamos avaliando a situação presente com estes fatos diferenças físicas intelectuais e morais mas o que será então do futuro desta criatura que tem uma vida única que será do futuro dela imaginem desencarna uma criança criança com cinco anos e desencarna um adulto com setenta anos o que será desses dois no mundo espiritual a criança não teve oportunidade ainda de fazer nem o bem nem o mal ela estava mais no início da vida com seus quatro cinco anos ela vai continuar criança eternamente e o adulto que morreu com setenta anos e que teve uma vida normal que exerceu ações positivas na sua vida vai continuar progredindo ou vai estabilizar daquele jeito o que será da desencarnação de um selvagem e de um civilizado como que eles vão continuar no mundo espiritual o que vai acontecer quando um paralítico desencarnar aqui na terra dentro do plano da vida única e um rapaz jovem que teve um acidente corpo perfeitamente normal como que eles vão se apresentar do outro lado da vida paralítico será que vai se libertar da sua doença ou vai continuar eternamente paralítico ficam muitas perguntas no ar se nós considerarmos a tese da existência única ao contrário diz Kardec ao contrário se nós admitirmos a existência de vidas sucessivas e que aquela criatura que está hoje aqui na terra com quem nós convivemos igualmente todos nós nós existimos de longa data já tivemos várias vidas no passado já tivemos várias experiências cada um no seu caminho próprio e a soma das vivências do espírito a soma das vivências de cada espírito é que dá a ele no momento da vida atual o degrau evolutivo em que ele se encontra o grau de progresso espiritual que ele conseguiu alcançar assim é que uns terão facilidade para matemática outros terão facilidade para música outros que teriam cometido erros muito graves no passado poderão pela lei de causa e efeito reencarnarem com deficiências importantes encarnações expiatórias para poderem se livrar de erros graves do passado todas essas diferenças que nós encontramos de inteligência de moral ou diferenças físicas elas clareiam de uma forma impressionante o nosso entendimento se nós compreendermos que cada um de nós teve muitas vidas no passado desde a nossa origem e a sequência de experiências todos os valores que nós fomos adquirindo eles ficam arquivados na memória espiritual no nosso perespírito e ao reencarnarmos nós trazemos todo esse patrimônio conosco então isso fica fácil da gente entender porque que as criaturas são tão diversas entre si e porque que Deus é soberanamente justo e bom porque na sua justiça soberana Deus permite que as criaturas progridam cada uma das suas criaturas se libertando de problemas do passado de muito sofrimento que causaram ou permitindo que certas pessoas que já evoluíram mais exerçam um trabalho missionário permitindo que essas pessoas ajudem toda uma comunidade no seu progresso todas essas diferenças o nosso entendimento fica extremamente facilitado e nós então compreendemos em profundidade a ideia da justiça de Deus que Deus sendo soberanamente justo e bom ele não ia permitir que as suas criaturas sofressem desnecessariamente passassem por toda essa diversidade sem que houvesse uma causa elevada na verdade nós espíritas já assumindo a ideia das vidas sucessivas como a única teoria a única lei que explica em profundidade a justiça soberana de Deus e o amor de Deus por suas criaturas não teríamos outra forma de explicar todas essas diferenças que acabamos de citar numa vida única isso é totalmente oposto ao critério de justiça divina além disso Deus na sua sabedoria ele nos criou para o progresso espiritual ele nos criou para uma vida imortal e dentro dessa imortalidade nós espíritos vamos passar por múltiplas experiências de aprendizado de trabalho de ações que progressivamente através de uma fieira de encarnações enormes essas essas nossas experiências vão caminhando na direção do bem nós vamos adquirindo cada vez mais sabedoria cada vez mais amor como sentimento elevado na direção do pai e vamos nos libertando vamos nos despindo de nossos vícios dos nossos erros dos nossos problemas que nós causamos aos nossos irmãos no passado quanto mais progredimos mais entendemos que precisamos trabalhar em benefício das coletividades na criação até que chegamos num ponto de evolução de espíritos puros nós estaremos em comunhão com a divindade e aí nós trabalharemos pelo bem do universo nós já estaremos numa posição que poderemos compreender na intimidade o pensamento do próprio criador e o criador na sua bondade eterna ao nos criar ele colocou dentro de nós todas essas potencialidades de evolução e de progresso espiritual então não pensemos que a reencarnação seja uma lei apenas para nos libertarmos dos nossos erros do passado apenas para pagarmos as nossas dívidas não isso é um aspecto da reencarnação no momento atual em que vivemos porque todos nós em geral temos débitos e créditos os nossos débitos serão saudados progressivamente nas reencarnações que estamos desenvolvendo os nossos créditos vamos aos poucos aumentando progressivamente a coluna dos créditos com todas as ações positivas que possamos realizar mas o importante de tudo isso é que dentro desse capítulo quinto fica muito claro que possamos compreender a justiça de Deus o amor soberano de Deus em profundidade somente com esta possibilidade das múltiplas existências das existências sucessivas das reencarnações que levam ao progresso do espírito e Kardec após todas essas considerações ainda cita duas passagens evangélicas passagens essas que são de uma importância muito grande porque além dele falar da importância da ideia da reencarnação nas civilizações antigas de todas essas diferenças que existem ele Allan Kardec fala de duas passagens evangélicas essas passagens evangélicas eu até vou ver se eu cito para vocês aqui vai estar em Mateus capítulo 17 itens versículos de 9 a 13 em Mateus 17 há uma citação muito clara que apoia a tese da reencarnação a lei da reencarnação quando na descida do tabor quando Jesus esteve no alto do tabor transfigurado entre Elias e Moisés e na presença de Pedro Tiago e João que ficaram estarrecidos com a grandeza com a magnitude do espírito do Cristo ao descer eles foram conversando mas mestre eles ficaram assim abismados de ver como que Jesus ficou pela luminosidade incrível entre os dois espíritos superiores com os quais ele conversava e eles perguntaram mas vós sois o Messias mas não era necessário que Elias viesse antes Jesus confirmou sim de fato era necessário que Elias viesse mas Elias já veio e não compreenderam e fizeram tudo para torturá-lo são outras as palavras que estão lá eu estou escrevendo em uma linguagem semelhante fizeram com ele tudo o que queriam a mesma coisa farão com o filho do homem que irão persegui-lo torturá-lo etc mas aí vem a frase chave aí os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista então quando Jesus diz que Elias já veio e vocês não o conheceram e antes fizeram tudo contra ele eles compreenderam que Jesus falava de João Batista João Batista tinha pouco tempo que tinha desencarnado foi degolado por ordem de Herodes e estava com Jesus e Moisés no tabor transfigurado então Mateus 17 versículo de 9 a 13 Kardec ainda cita uma segunda passagem esta também muito importante que é o encontro de Jesus com Nicodemus Nicodemus era doutor da lei isso está descrito em João os versículos de 3 a 7 em que Nicodemus se aproxima de Jesus pede um encontro com Jesus um pouco reservado um encontro mais à noite Amélio Rodrigues descreve de uma forma muito bonita essa passagem em que Nicodemus se aproxima de Jesus procurando saber de primeiro reconhecendo a grandeza de Jesus Nicodemus ele era um espírito muito bom ele admitia que Jesus realmente era o enviado que era o Messias mas ele queria saber mais de Jesus como é que a pessoa poderia adquirir os bens morais necessários como poderia entrar no reino dos céus a conversa querendo esclarecer com Jesus e Jesus diz para ele aquela frase clássica em verdade nos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo Nicodemus fica admirado como nascer de novo um homem que é velho como ele vai ele vai poder entrar de novo no útero materno para renascer aí Jesus olha para ele como você é um doutor da lei e você não sabe dessas coisas é necessário que nasça de novo eu digo as coisas mais simples e vocês não estão compreendendo como é que eu vou dizer outras coisas a mais a não ser com o consolador que viria no futuro a terceira revelação para nos orientar mas fica muito claro o diálogo de Jesus com Nicodemus da necessidade de nascer de novo para entrar no reino dos céus ou seja o espírito precisa renascer tantas vezes quantas necessárias para atingir um nível muito elevado de progresso espiritual no qual ele passa a trabalhar em benefício de toda a criação e uma última coisa a considerar olha só que nós estamos falando de pluralidade mas nós já falamos da historicidade da presença da doutrina da reencarnação nas mais antigas religiões do pensamento de grandes filósofos da antiguidade um conhecimento muito antigo falamos da questão filosófica da vida única comparável às vidas sucessivas com as grandes diferenças físicas intelectuais e morais entre as criaturas falamos do que seria perante a justiça divina é o futuro dessas criaturas que tem tantas diferenças entre si e que quando morressem sendo uma vida única o que seria delas no futuro e concluímos pela lógica pela extrema racionalidade da doutrina das vidas sucessivas das reencarnações que são concordes com a justiça divina e que Deus permite que assim seja para que o espírito possa então progredir para nós fecharmos os nossos comentários é importante que além de todas essas considerações racionais históricas filosóficas levantadas em favor da reencarnação nós temos a pesquisa científica que na atualidade ela vem progredindo muito em várias universidades do mundo com os laboratórios de parapsicologia ou mesmo com pesquisadores independentes que buscam as memórias espontâneas de crianças e subitamente elas começam a dizer que elas não são daquela família que elas pertencem a outra família que aqueles ali não são seus pais e seus irmãos os seus pais e irmãos estão noutra localidade e citam nomes com detalhes então essas lembranças espontâneas crianças que subitamente começam a falar outras línguas é um fenômeno de xenoglossia infantil que às vezes é errado mas acontece então muitos pesquisadores eles procuram se aprofundar nos casos das lembranças espontâneas principalmente na infância e aí isso para a psicologia dá o nome de memória extra cerebral memória extra cerebral porque se ela não está contida se ela não podia adquirir essas memórias nesta existência essas memórias de alguma forma estão fora do cérebro físico daquela criança nós sabemos que elas são memórias que estão gravadas no corpo espiritual perispírito então pesquisadores como Ian Stevenson que é o chefe do departamento de psiquiatria e neurologia da Universidade de Virgínia e publicou vários livros sobre o assunto o mais famoso deles 20 casos sugestivos de reencarnação lá no grupo dele tem mais de 2 mil casos de reencarnação estudados na verdade ele como cientista ele não diz que ali com aqueles estudos a reencarnação está comprovada ele diz que são casos muito sugestivos de reencarnação que progressivamente na medida em que novos casos foram sendo confirmados vai chegar num ponto que a ciência terá que aceitar a doutrina da reencarnação como lei biológica e isso é que nós espíritas achamos que deverá acontecer nos próximos séculos quando toda a verdade das leis superiores de Deus estará amplamente disseminada do mundo e naturalmente a terra já passando por uma transição planetária e atingindo patamares melhores podendo eliminar do mundo as guerras a crueldade a violência a miséria a fome e nós partirmos para um mundo onde os homens serão mais fraternos entre si a ciência certamente terá um campo de pesquisa muito amplo no campo espiritual porque então nós saberemos da existência da alma saberemos da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e saberemos que a doutrina da reencarnação decorre dessa sobrevivência a alma existia antes de nascer e continua existindo depois da perda do corpo físico e ela terá então novas oportunidades de existência então trazendo o amparo da historicidade da doutrina da reencarnação trazendo o amparo filosófico pela discussão das enormes diferenças físicas intelectuais e morais entre as criaturas o amparo das escrituras através de citações evangélicas de grande importância que dão força e dão confiança à aceitação da doutrina da reencarnação e terminando com os esforços científicos que muitos homens de valor vêm desempenhando em nosso mundo nós almejamos um futuro melhor em que as criaturas poderão viver em paz em regime de fraternidade entre si amparadas pela doutrina da reencarnação era o que nós tínhamos que trazer para nossas irmãs e irmãos rogando a proteção do Cristo para os nossos lares rogando que passe logo esse período difícil em que estamos vivendo que acreditamos que brevemente estaremos voltando às nossas atividades e agradecemos de coração aos queridos amigos do Garcia que nos honraram com este convite uma boa noite para todos nós que te agradecemos Kleber pelo estudo maravilhoso que nos proporcionou nessa noite que seu lar sua família seja abençoada e nós agradecemos também a presença de todos na próxima sexta-feira teremos outro palestrante aqui conosco também desenvolvendo uma outra palestra então meus irmãos finalizando eu quero agradecer a todos e pedir a Jesus que abençoe e ampare a todos os lares que nós possamos criar na nossa sociedade pensamentos positivos de amor fraternidade compreensão perdão porque são valores que nós devemos colocar na nossa vida e nosso comportamento então muito obrigado uma boa noite a todos boa noite Kleber boa noite Marcos muito obrigado por sua atenção um abraço boa noite graças